E aqui é um peixe que incomoda muito, cadê pra ver? Vamos dar uma olhada onde está o filtro, porque a gente sabe que nem onde é, aqui é só poeira galera, só o pó Mas também o nosso filho está puxando aqui dentro do carro Aqui, olha só, aqui deve ter um lamaçal aqui, olha Vocês não tem noção, tá? Não tem noção, é puro aquele pó Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, Pelanque? É, vai devagar a coisinha Aquele vídeo lá, vai devagar a coisinha Tá lá em coisinha eu lembro do ele e da Lúcia, né coisinha? Vamos mandar os abraços então, né? Direto da Toyota 319 Foi ele pra Lúcia Nossa, que casal vinte aí, é toque Eu falo que é um casal bate perna, que foi batendo perna pra tudo quanto é canto, que é o Papa Léguas A gente ama esse casal A gente ama esse casal É, um abraço pro Toninho, que eu falei muito que eu ia falar pra ele Que eu ia mandar um abraço pra ele Um abraço querido Um beijão, um abraço pra você, feijão, pra toda a família É, eita Vamos lá pros abraços É, a lembrando aí, Jô Que a gente falou que ia mandar um abraço a criança 319 Vamos dar um abraço pra minha mãe, pro Pedro Um abraço pra minha mãe também 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 Um abraço pra minha sogra também Que podia estar com a gente Com a Karina, com a Neia, com a Deja Eita Com todo mundo, com a Vitória, com a Silvia Com o Toyo O Toyo tá se empolgando aí Calma, se eu nem fornei meus abraços Um abraço Um abraço pra terminar Km451 O Toyo que tá se empolgando agora Em querer pegar a estrada Bora Toyo que dá tempo Vão viajar com a gente E um abraço em especial pro Juninho Que tá morrendo de saudade Fez livre Mas ele Oi tia Você esqueceu do meu aniversário Ele mandou mal Eu não respondi Eu não respondi Vou dar um abraço pra galera do Oco A gente vai ser intervente Do ponto de apoio também lá Tem o... Eu me esqueci o nome dele agora Motorhome cheirosa Ah, tem o Newton e a esposa dele Motorhome cheirosa Que o... É o Anahanda aqui a presente O Anahanda aqui a presente É o melhor melhor Não sei Tem lá o nosso amigo Xavier Xavier e a... Jace Lang Jace Lang Rota ao Norte Rota ao Norte Tem... Aquele mostrado lá da Ana da Ponte É do ônibus santo Eu não sei o nome dele Tem Dilson É? Tem Dilson É? Tem Dilson Tem Dilson e a esposa dele É? A gente vai lembrar devagarinho E a gente vai falar com você É muita gente Ah, eu vou mandar um beijo agora Pra Esmeralda e seu marido Ah, Esmeralda É Quem é Esmeralda? Você sabe É a... É a lá de Roraima De Roraima, né? De Roraima, né? Tem uma ponta gente ali Tá no outro pit anterior, ele O Francisco E a Clemência E a Clemência Um abraço direto também Clemência e nós Vamos julgar pra ficar feliz Por a sexta A Cleide Paulo Nossos queridos também Vamos dar um abraço pra quem ajudou Nos comentários também foi o... Um abraço pra Bruna e pro... Qual que é o nome dele? A Bruna e o Gilson E o Gilson É Um abraço pro Enio também Um abraço pro Enio também Um abraço pro Enio também Me ligou ali, me ligou, comentou comigo Um abraço pro Matheus também Um abraço pro Enio também A gente vai lá de um abraço pro Enio também Ficou no ar A gente vai lembrando aos poucos aí da galera E ó... E aqui já começa Eita 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 A gente vai passar agora Acho que por aqui é melhor Eita Eita Ou por ali sei lá Meu Deus E agora não sei.. Vai pra onde você quiser Oh meu Deus! Ai Senhor! Primeiro desafio! Ai meu coração! Que buracão! A preocupação é porque tem o... O rebote O rebote, mas não pegou hein? Não pegou O rebote é bom Nesses casos assim É não arregar Tem que acelerar e acelerar Não dá pra vir que é difícil Senão você fica Essa é a parte do trecho do B Que ela tanto fala Eles falaram que cabia o ônibus dentro do buraco Cabe mesmo E se não acelerar fica dentro do buraco É apenas adrenalina Pura adrenalina E o sol está... Baixando já tudo Tem dois sol para cada um agora Não é mais um sol para cada um Por aqui a gente vê que já é mais mata fechada Acabou as... Mata feitada Rastro humano né? É só estrada Percebe que não é uma área mais aberta né? É uma área mais fechada ó As travas são mais rente a estrada Lá atrás a... A estrada ela já... Já tinha fazenda Tinha casa Tinha... Tinha a cerca já né? Tudo denominado e tal Aqui não Aqui é só estrada O posto que passa aqui cara Provavelmente vibra né Raão? Eu acho que é vibra isso aqui Provavelmente é vibra Eu acho que... Ele ia porque daí que fazia... Café e as coisas ali Mas eu acho que não é nem pelo café Eu acho que é pelos freezers As coisas... É? Porque ali é tudo que não é uma área Eu sei Eu acho Mas a gente foi bem atendida por um gaúcho ali É, ele foi bem querido É a esposa dele Eu acho que é a esposa dele que atendeu também A gente tem que fazer a janta A gente tem que fazer a janta A gente tem que fazer o rapazinho lá Geralmente a gente não... 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 A gente não janta A gente não tinha almoçado Cansado E ainda tinha que fazer uma janta A gente abriu mão De gastar um pouquinho Porque a gente não podia A gente usou dinheiro na balsa É Vamos rezar que tem certo Não, mas era... A gente tava com dinheiro na balsa e de volta né Então a gente tem ainda Não temos a balsa Se não for o preço que a gente vai lá tem Falaram que a uma é uma balsa é 150 E a outra é 60 É Então a gente tá com o dinheiro certinho da balsa Aí Não vou voltar não E na última balsa lá que vim chegar em Manaus Falaram que aceitam Pix A gente vai ver se realmente consegue É E a gente tá certinho agora com É... 150 220 reais de dinheiro agora Sabe? É isso? 170? É A gente sabe o que eu tô pra visitar A gente sabe Mas... Que não arrisca no petisco É, e vou dizer que quando choveu aqui também Tá vendo aí? Pode ser um orvalho Pode ser um orvalho também da noite Pode ser um orvalho também da noite A gente não tá molhada mas não... É porque agora eles querem oito horas Sete e quarenta e seis Sete e quarenta e seis Sete e quarenta e seis E aí É um parquinho de 4x4 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 Uma coisa que realmente eu percebi É que a... A nossa Go Pro O benefício das baterias Não tá... Um desempenho muito bom Parece que tu tá 24 horas com a câmera ligada Não, mas eu tô aqui não tá... Não sei... Aqui tá meia hora Não, mas esse vídeo aqui galera Eu não vou botar esse vídeo inteiro pra vocês Eu vou botar em partes, entendesse? E eu não quero perder esse trecho pra vocês Eu quero botar lá pra vocês assistirem Sabe? Pra vocês tiverem dúvidas Vamos lá olhar no vídeo Lá no canal Faneiro da Flora Como que é o trajeto Entendê? Entendê? Então... O KM pode ser de 47 agora Eu não Eu cheguei com rápido e cedo Eu não Eu não Eu não Eu não Aqui deu uma melhorada Bem louca a coisa Mas deu Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu não vi máquina do Delis Trabalhando aqui ainda Eu também não Eu só vi o caminho E investiu novamente Pra poder fazer essa estrada Continua quase a mesma coisa, né? Aí foi contratada uma empresa A empresa começou a tirar E refazer É E aí Continuou na estrada não Ficou Cancelaram o contrato lá E não fizeram mais Aí ficou aqui E ela teve um período fechada Que eu li ali Foi esse período que ficou quebrada? Mas só uns anos fechada E depois ela foi reaberta Aí a Eucatur Que é a empresa que faz o translado aqui Voltou a operar na estrada Até então Antes da alça quebrada Na época que foi inaugurada O ponto sobre o Iarapé Caetano Aqui Vamos ver se é bonitinho Se vale a pena tirar vocês do seu pote E vamos ver Olha Até que é bonitinho Vou voltar aqui pra vocês aí Vale a pena Vou deixar registrado pra vocês aí, ó Ó, bem bonitinho Mostra quando ele tá vindo o carrinho Entendeu? Mostra pra galera Olha aí, gente O Iarapé Caetano Ó, tem aquela placa lá, Caetano Que... É Que... 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 É Que... Te... Isso Um.... É Primeiro caminhão Caminhão Os caminhões Outro Tá, O caminhão é um tanque aí, entendeu, gente? É, tudo bom mesmo, hein? É, olha aí. Eita, aí a poeira que comeu que solta, mano. Eu vou colocar vocês aqui, que dá pra gravar. Tô muito feliz que eu tô gravando na íntegra pra vocês, galera. Eu sei que, como a Ju falou, tem um vídeo muito demorado, mas... Não é um vídeo, é ter cartão pra... Não, a gente vai tentar fazer, a gente vai liberar uns HD lá atrás, e a gente vai gravar pra vocês. A gente tá trocando assim, a bateria ia acabar uma pra outra, e a gente vai gravar pra outra carregar ali, né, Ju? Isso. Depois eu vou mostrar pra vocês ali o nosso material. Olha que legal! Acho que não é da pena tirar a mão pra você e mostrar a vocês de novo. Vai, Ju, gravar pra vocês de novo? Será que é o mesmo Igarapé? Não. É, é o mesmo Igarapé. É o mesmo Igarapé Caetano, olha que legal. Uau! Uau! Filma, Geminha. Basta pra filmar, Geminha. Olha aí, gente. A gente tá gravando pra botar lá no... Ah, mãe, é o Rio Verde. Uau! Olha só, é bem grande. Não vi a onça tomando água. Ah, mãe, quer uma coisa de ser a onça? É. Ah, eu queria ver a onça, gente. Ô, meu Deus! Só pra vocês caíram. Meu Deus do céu! Deixa eu limpar agora, peraí. Não vou cortar, hein, galera. Não vou cortar. Vocês caíram no chão. Não se machucaram, não. Por favor. Não se machucaram aí, não, né? Tá todo mundo bem aí? Foi só um chacolê. 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 Isso é 319, galera. Você sonhando mudar fora, não é bagulho? Sonhando mudar fora, fazendo a inspeção BR 319 pra vocês aí, hein? Descate, colega, o dedo no like e bora compartilhar, hein? A gente que a nossa chega aí é uma quantidade boa e a gente fica... a gente fica... a gente poder trazer mais vídeos como esse pra vocês. tanto da 319 quanto da 230 e outros locais. Vou deixando aí nos comentários alguns lugares que a gente possa ir conhecer, que vocês possam nos indicar, mas tem que ser um local que a gente consiga ir com um sonhador, que é um ônibus, que é um... É, que é oito metros. É. Oito metros, então... pra você também. Mas a gente tá... a gente tá conseguindo ir em vários lugares com sonhador, né, amor? É, até agora a gente... só lá em Minas, lá em Ouro Preto, que foi... É, tá ali em Preto. Mas a gente ainda entrou de novo. Tô desenhando os vídeos pra vocês, tem muito vídeo pra postar pra vocês, é... de Minas Gerais. É, a gente na época teve um problema com a GoPro com o microfone, que ele tinha uma função acionada na... na GoPro, que qualquer ventinho, qualquer barulho de água, o áudio baixava. Aí ficava horrível, né? Ficava ruim pra gente irritar. Agora a gente conseguiu descobrir esse problema, a gente comprou também um... 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 é... é um encaixe que vai na GoPro, com microfone e compensador, que é muito bom. e... um fódio... melhorou bastante. é... um fódio muito bom. Com cara a minha lateral aí, eu nem vi. Ó, dá pra passar lá embaixo. Eu acho que é mesmo a gente ter passado aqui. É... meu Deus. Ó lá. Tem que ter passado lá na lateral. Tem que ter passado. Não viu? O cara chegou do nada. Eu nem vi ele vindo. A gente ainda continuou com aquele barulho na roda, na roda esquerda, na roda esquerda. Lembra que eu falei que eu comecei a ficar um pouquinho mais movimentado agora? Aham. Ah, não é aquele movimento, né Alice? E aí Alice, como é que você está ali? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem não? Parou de Tufi? Tô viu bem? Xim! 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 É tudo é Xim! É a Alice Viajeira. A Alice Viajantes. A Alice Viajantes. É... A Bibi também, né Bibi? Eita, ali já tem poeirão. Tem poeirão ali ó. Ó a galera... Galera que quiser seguir ali... Se quiser seguir... Se quiser seguir... As meninas no Instagram tem a... Yasmin tem o dela que é a Yasmin Time Son. Colorização lá ou é a Yasmin? Aham. Não, colorização não. Só a Yasmin Time Son. Ah, a Yasmin Silva. Não, a Yasmin Time Son. É a Yasmin Time Son, é isso? Aham. Arroba a Yasmin Time Son. Tem uma Gemily. É a Gemily. É a Gemily. É a Gemily Soares. Gemily Soares e Gemily Fotograf. Não, Gemily Places. Gemily Places? É. Ela tem três? Não, tem dois. É. E eu tenho o meu. DJ Rael Soares. E a Jojo eu tenho o dela que é a Joly Filma. É Joly Filma, né? E o Sonhando Muda Fora. Se você não é... Não segue a gente lá no Instagram. Segue e vai lá. Segue e vai lá no sonho do Instagram. É tempo real. É tempo real. É mais atualizado. Apesar que a gente bota o Shorts aqui no YouTube pra vocês. Mas o Instagram é bem mais real. E o Kawai também. Nosso Kawai. Kawai também. Kawai também. Kawai também. Kawai também. Kawai também, né Liff? Sonhando Muda Fora. Sonhando Muda Fora. Sonhando Muda Fora. Bom. Bom, agora a nossa Alice veio pra mim. A nossa Alice veio pra mim. A nossa Alice veio fechada agora, ó. É Tia Renit. É. E aí lá vem Poeirão. Ó. Aqui a Jotovemo Obras. É Obras, né? Eu acho que é. Eu acho que é. A gente quer aí, ó. Eu acho que sim. Acredita a gente que seja óbvio. Aquele trecho do meio. Que é um trecho ruim. Olha o toque legal. É. É. Não, o pessoal tá trabalhando já aqui galera. Ó. O primeiro trecho. É o primeiro trecho que a gente vê a galera trabalhando. É. O primeiro trecho que a gente vê a galera trabalhando. O primeiro trecho. O primeiro trecho é tudo lá. A gente já viu né? Faz nada. É. Olha aqui galera. Um monte de gente ali. Aqui está óbvio. Jamie lá. Jamie filma aí gata. Olha aí ó. Vai ser um exército. Olha aí ó. É. Vai ser um exército. Sabia? Muita obra. Tô botando população aqui. Aqui é um trecho que deve ficar muito complicado pra galera aqui ó. É. É um buracão na realidade. É uma baixada né? Vamos subir agora. Estirar a ponte. A ponte. Era a ponte? Era a ponte? Era do lado direito. Aqui tinha as padeiras. Nessa hora da ponte. Ah. Então eles tiraram e colocaram a população. É e... Na lateral aí a tu tem a... Tem bastante pegada. Pegada? Tem pegada de onça ou amor? Não sei se tem pegada de onça. Tem bastante pegada. Tem bastante pegada. E a pegada é bem grande. É? É. Ele colocou no ciclo do mundo. Pode ser da onça mesmo. Olha lá então. O trechinho tá bom aí. Tá bom. Tá dando pra andar bem hoje. E eu pensei que a gente não ia conseguir andar tanto hoje. Porque depois que a gente chegou lá no Gaúcho lá o 3 tava... Tá... Tá mal ruim. Tá mal ruim? Tá mal ruim? Mas é até que foi de boa, né? Tirando aquele buraco quando você não erra. Essas partes aqui me preocupam bastante. Irrajando um pneu. Irrajando um pneu. Bater no cárcel. Vamos lá. Passamos. Passamos, passamos, passamos. Olha, já tomando uma placa ali, vamos ver qual a UKM que a gente dá, pra já dizer pra vocês com a UKM UKM 25 425 425, vou ver se o 405 pra frente dá bom, até que o 405 dá bom, dá pra dar, dá pra... Desenvolver Desenvolver Será que a gente só vai ver as curtidas aqui, é tudo traçado aí ainda, acho que a gente tomou e lascou pra nós Agora a aventura tá boa, galera Eita, a ponte, a gente tá voltando Um cabecinho de perna ali, ó A gente vai esperar um pouquinho Vou esperar ver o que não vai fazer, a gente vai dar uma melhorada na lateral aí As pedra aí é muito complicada, as pedras assim, as pontas muito grandes É, é, é meio complicado passar ali porque pra, 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 pra ajudar um pneu é, é complicado, tá? É, é muito alto A caminhonete passou ali Mas... Você acha que nunca a caminhonete vai ter ruim? É É É É É É É Olha lá os caras batendo, eles... Registrando Registrando lá o... Coisa É 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 Aqui já é ponte sobre o rio Jutaí, não é mais igarapé, é rio. Aqui é um rio, é verdade. Jutaí. Eita, está feio. Rio Jutaí. Cacetes do Agujarim. Olha aí. Não tem um jacaré. Não tem peixe. Não consigo enxergar nada. Tem que ter que morrer. Ah, o Cri está indo lá, olha. Com essa eu não vou parar não, tá? Não, pode ir direto. Olha, o rio bem grande. A garapã está pesada aqui. Caraca, eu não teria coragem de passar naqueles carretas, caminhãozão pesado aqui, não. Minha opinião, eu não teria coragem. Mas tudo bem para ir na lama. Imagina. É, né? Eles andaram trabalhando aqui, olha. É o primeiro trecho que a gente pega aqui, né, Jona? Aham. Olha, olha o asfalto. Olha o asfalto, asfalto. Olha, e depois lá do restaurante do Gaúcho para cá não vejo nada. Não, não é, né, Rael? Não. Não vejo estrada. Não vejo estrada. Ah, é estrada. Mas eu digo casa, a movimentação de gente, assim. Tu viu, mas lá perto do Gaúcho, uma ou outra casinha perdida, assim, né? Mas, olha, de um trecho para cá não tem absolutamente nada. E aqui o asfalto, olha. E aqui o asfalto, olha. Mas está bem, bem feio. Não dá nem vedar ali por cima. A gente veio aqui pela lateral. E a rede continua aqui, olha só. É. Imagina. E aqui a parte é coledo também, olha. Que delícia. E o raios. E aquela transfer passou por aqui. Eita. Não, não vai devagar não. Só a gente... Ah, o ônibus foi de lado. Nossa. Olha só isso. Caraca. Vai de ladinho. Ah, eu não caro, não é? Eu, ok. Vai de lado. Já foi. Tu nem filmou, né, Gemini? Só que é de ladinho. O fusão só vai assim, ó, de lado, assim, ó, passando. Bom, quando tiver me avisando, né, que me avisa pra me filmar, ou não sei que vai pra me filmar. Oi, foi muito legal, né, amor? Hoje foi todo de lado, assim, ó. Vou trocar atrás de lado. É dar oi. É dar oi. É dar oi. Nossa, eu pergunto se eles têm internet. Eles também não têm internet, hein? Oi? 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 O simples, oi? O simples, oi? O tempo aí, Ju? Ah, seis minutos. Seis minutos. Vai chegar aos três minutos aí, por aí se para, tá? Tá. Troca o cartão. Seis minutinhos. E a bateria? Dezessete. Com certeza? É. Mas não trocou ainda que ela só estava... Não. Olha, a gente está tentando manter uma gravação, sempre vai pra vocês. Nós queremos trazer muito conteúdo pra vocês. Eu acho que eles vão até enjoar de 319. Mas tá bom. Nós vamos botar na íntegra, né? Na íntegra? Que pesca. Ó, 381, hein? 381, só falta 361, gente. Era 680, metade 680 dá 340, é isso? É. Ó, o cheiro é o 340, o negócio tá na metade. É. A gente nem chegou na metade ainda. Eita. Não, mas tem um trecho lá perto de Manaus que ele já ia achar faz, tá, amor? É? É. É. É, não sei se é uns 100km, o que você quiser é o certo, tá? Então, estamos no lucro. Eu queria até a Rússia. Olha só, estamos no lucro. E vai sentando desde o like. Ai, eu tô suando tanto que você não tem noção. Compartilha, galera. Divulga. Boa. Comenta. É, comenta. Comenta. Comenta bastante aí. Você acha dessa aventura? Se você faria ou não faria? Com qual carro você faria essa aventura? Né, Jô? Isso aí, hein? Olha, o garapé lá na frente lá. Os garapé a gente vê de longe pela plaquinha azul na Rau. É. Ah, é o estúdio deitado que eu falei pra vocês ainda. A gente tá com o rodoar ligado, tá? É, a gente não tirou os rodoar não. O carro lá atrás. Até porque a gente não tá passando em época de chuva. De ter aqueles atoleiros, de arrancar para-choque, arrancar rodoar, essas coisas, então... É, mas depois da época de atoleiro, teria que tirar junto lá. É, aí a gente teria que tirar. Mas como é época de seca, então a gente preferiu deixar. E lá faz o garapé, pega a vara de peixe aí. Pega a vara aí pra pescar. Aí eu jogo a vara de pescar e eu pesco a onça. Meu Deus. Eita, nóis. A montanha do cala tá muito empolgada. O garapé é Piauí. Piauí. É, é pequenininho também. Um córregozinho. Ó o vestígio da estrada de fogo aí, ó. É, por aqui acho que é o lugar que a gente mais, nesse trajeto, nós tá vendo o vestígio da estrada, né, Raul? Mas lá no começo tinha não tentado. É, mas era menos do que aqui. 379. É, acho que é a casa? 379. A cada... De moto tem aquela placa. Já percebi. Ah, será que tem outro lá? Acho que é. Mas não tem placa. Acho que não, acho que é atoleiro que não tem placa. Ah, tem uma placa lá de cá, ó. É, mas geralmente... Não tem pra cá. É, mas é um parque muito melto, um carapé. Ó, aqui também a laminha prega, hein? É, aqui, né? Chantinho. É, é um carapé, mas não tem placa. O vestígio da estrada de novo, aí, ó. É o pequeno esse carapé aqui. É. Pequeno também. Mas é maior que o outro. É com a marreta, né? É. Será que é porque choveu? Eu acho que é porque choveu. A água, geralmente, ela fica assim, barrenta quando chove, né? Ó, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Vou tocar o cartão e voltando depois. Tá. Vou tocar a bateria também. Bora. Ó, aqui ficou o tomelhão. O pessoal falou que a gente ia ver muita máquina já trabalhando, mexendo na estrada. Mas até agora não viu nenhuma. Só filar uma pra frente. É. Mas, vamos ver, vamos ver que... Então, tem máquina trabalhando porque a jada ainda tá... É, tá bem no ônibus. Tem os trechos que estão mais ruins. Mas, eu até tô me sofrendo aí, porque eu achei que ia estar bem pior. Né, Mau? É. A gente veio preparado porque a estrada é bem pior. Ou, preparado talvez não, mas achando que a pista estivesse pior, né? A estrada tudo pode acontecer, né, galera? Espero que essa nossa viagem dê tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu, né? Já deu, né? A gente tá... Pra abençoar a nossa ira e volta e todo o nosso trajeto até Floripa de volta. E aí, a gente faz uma manutenção boa no carro de novo. É. A gente vai apertar o redor, apertar o parapunto. O despeito? O despeito é muito judiado, né? E, o despeito acho que a gente vai ter que trocar. Vemos as frutas. Então, segura todo o peso. Ah, Bairro, vende 30. Dê uns trechos de asfalto, tá, galera? E tem uns trechos que é estrada de chão, então é só andando lá pra gente dizer pra você ao certo o ponto é e o ponto não é, mas só pra deixar já na gravação aqui que a gente vai fazer a Mercedes-Benz 30 e a gente vai e volta, vai e volta, a gente não vai ficar muito tempo em Manaus nem em Roraima, vai depender do cartão né Ju? Depende muito do nosso cartão agora Talvez a gente vai virar o cartão, porque agora a gente usou todas as que a gente tinha na manga e é o que a gente não tinha aqui. A gente ainda consegue chegar até Roraima Não, mas a Mercedes-Benz já fechou a nossa... Não, mas eu tenho... O teu não foi usado ainda, né? É, mas o meu só tem 400 mil lá 400 mil? É, tem mais alguma coisa aqui no meu? É, eu parcelei umas coisas no meu cartão lá, pra fazer o seu destino É, o nosso copinho off aqui na viagem Claro, vocês estão no carro, tem umas coisas no meu cartão daí É, acho que tá naquele trechinho que parece que é bom, ó E essas coisas que eu passei, eu parcelei É, é que o nosso cartão agora só vira dia 30, né Ju? É, o meu é dia 10, isso é 30 Não, o Adelibank é... O teu vira dia 30, o meu fecha dia 10 e vence dia 20 É, tem o PicPay e o Nubank que a gente usa Tem Esses aí fecham dia 30 Aí tem o do Atacadão também O Atacadão... A gente tem o nosso cartão ali... Uma dia 15, outra dia 10, outra dia 30, né Ju? E a gente vai intercalando isso aí Ó, o grande é que eu achei mais que ficou bom E eu vou atacadão pra dar uma envolvida com o carro Vou tentar uma quinta marcha Mas não dá pra... Não dá pra se aproveitar a situação não Devagar e sempre É, eu achei muito bacana hoje de manhã e ontem de noite É É, achei muito bacana hoje de manhã e ontem à noite a gente ter encontrado com o pessoal que a gente entrou lá no portal É, e o pessoal que a gente encontrou ali no... Foi lá no Gaúcho Foi o pessoal que passou por nós lá no portal E a gente veio devagar sim, devagar sim e ainda encontrou... Chegamos lá É que o pessoal já programa, né? Nossa, ficou bom aqui, galera Mas que a gente rodou o dia todo, né? É De modo é fácil Fácil não É, mas ontem o menino da moto caiu, né? É, ontem o rapazinho da moto caiu, né? Lava com o joelho que a perna foi lixada, não é? É É que o trechinho ficou bom, hein, galera Abre em cima Abre em cima Não quero parecer, não quero ir pra fora É Essa inclinação também É complicado O momento não acabou, porque... Era pra tá, porque as máquinas olhavam sempre E onde elas trabalham, geralmente elas tentam deixar mais... Melhor Até que tá melhor Tá vendo como o óleo não bate o sol? Fica mais dúvida Ficamos olhando o válido ainda Tem uma área aqui Ah não, filhoso que é mesmo É uma borracha que eu acho que é mesmo Com isso a gente esse trechinho aí A gente consegue flechar mais... Como a gente flechou ali atrás Mais rápido Ficou na barra em 30 por hora Viajou, tá doida pra ver uma onça Aí está a onça Onça, gente A gente foi indo pra lá Quando a mãe veio pro carro pra ir pro banheiro A gente... Ela voltou A gente falou que ela tava trabalhando pro carro A gente veio pro carro A gente veio pro carro Ela não tinha mais isso Ela já tinha uma onça Mas era um carro Tinha um carro ali dentro do carro? Ninguém sabe o carro Eu liguei o carro E era bem pro lado onde os cachorros estavam no latim Voltamos com um trecho bom, acho que sim Tinha que ser uma paca Tinha que ser uma paca, exatamente O trecho está bom Tá vendo a moto lá na frente É, né? É, moto lá na frente Ah, até que o trecho aqui tá bom, galera Mas traz de chão daquela... Vai montar razoavelmente Tem umas pontas de pedra Meia ponta assim, sei lá Não tem tanta poeira É que é onde abre o sol que tem jeito, ó O Dr. Rael fala e não se repete Bate o sol, já secou A poeira velha já bate Essa balsa tá muito longe, Jo? A primeira? Tá Tá longe? Pelo que a gente... Ó, o que preocupa aqui a moto é o seguinte Ó, tá vindo duas pessoas, ó É o areião, né? Esse é o areião, né? Tá vendo? É Precisa de pegar combustível Tanto é que o outro menino Caiu, foi no areiãozinho, mas ele acabou É Mas o que eu fico preocupado aqui Que ó, caiu em 423 É furar o pneu numa moto E aí? Lascou Lascou Eu acho que o pessoal aqui deve andar Terem que andar com um kit de... Remendo 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 Né? Pra... 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 É lá em realidade? É lá em realidade Viu a roupa que ele tava? É aquela camisa que quiser comprar? Ah, é de um V É, mas vamos tentar uma pra frente e comprar pra as meninas, né amor? É Porque... É, protege bastante É, protege bastante pro sol Eu aqui tô... Eu vi naquele... Naquele lugar de promoção tinha 3 camisetas daquela por 100 reais 3 por 100? É Maravilha Ela é cara, mas... Você tem que fazer o que nós temos uma camiseta daquela? É? Uhum Ah, calcinha, é bem velho Maravilha 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 É pra andar aqui... Aqui na... Na... Na 319 a camiseta daquela é bom É um aeronera bom Porque a umidade aqui ela é... É uma umidade alta e o sol bate, gente Vai por fogo aqui, hein? Toma Nossa, cara Eu já tô encharcado aqui É isso que eu tô com uma toalhinha aqui E... Bota mesmo em campo, né, mano? É, tá Ó, um trechinho bom, quanto ao menos, mas sem poeira Acho que já... Só a poeira já alivia 50% Né, Jô? A estrada do chão é 50% É 25% E o sol é outro 25% Não, o pessoal é 60% É, fica louco, meu Deus do céu Mas com a poeira a gente não consegue abrir os vídeos, amor É Não, mas... A gente com o vídeo aberto a gente já consegue não ficar tão calor Mas o mais difícil tá sendo é agora Vem mais Fiquei indeciso, ia pra lá, só ia pra cá O carro das costas vim pra direita Graças a Deus o sonhador tá reagindo bem, né, moleque? O carro das costas de buraco, né? Ah Eu falo a vontade do carro, enfim Também pela quantidade de para-ruzo que a gente colocou nesses móveis É, mas assim ele pode afrouxar, né? É, não, mas a gente não economizou para-ruzo O carro das costas de buraco Eu não vi algum pessoal de motorhome chique botar um motorhome do Santo Inácio aqui Imagina Ó, tá vendo uma carreta lá atrás Na frente, na frente É, uma carreta, a gente não pode É, a pista se tornou uma pequena Agora chegando perto aqui Nós temos que passar 421 BR-309KM 421 Aqui dá pra andar bem, ó Tô chegando ali, ó Pra lá deve ter uma poeirinha já, ó Tá vendo? Ó Ó o cônio vim aqui do lado aqui, ó Esse trechinho tá bom pra carregar Ó, fechando a janela Pode ser mais olhando pro canto Essa vez já vou Cada um fica com uma roda na meia pista, ó Olha só A galera sempre buzina Quando passa Vai até se juntar Bacana É Esse trecho tá muito bom Esse trecho aqui, galera Né, Ju? Tá Tô andando a uns 40 já tô, ó Tá aqui com a frente É pra ficar melhor Eu falo ficar melhor É assim, ó Quando vocês A galera quiser vir pra cá Nessa época de seca, assim Vai ser melhor pra andar Vai ser melhor pra andar E como já tão mexendo a estrada Acho que é, vai ficar Tá aqui pra melhor Obrigada É É É É É É É uma pena a gente não saber a quilometragem que a gente tá Mas... A quilometragem que eu falo é pelo GPS que a gente tem A Alice fez questão de fechar o GPS A gente acabou perdendo Eu achei engraçado que assim O meu GPS eu tinha feito o download do caminho até Manaus E não tá aparecendo Eu já procurei por tudo e não acho Tá achando? É E claro que a gente sabia que a gente não ia ter internet e tal Eu fiz o download, mas não apareceu É É uma aguinha ali, filho É uma aguinha pra... O papai também vai tomar a maqui pra ficar ali, filho É, aqui tem que se hidratar bastante É, Alice, água, Lachinha Aqui a gente tá em toda hora se hidratando, galera A água a gente tem uma... Depois eu vou mostrar mais a frente pra vocês A gente tem uma garrafa térmica aqui de 3 litros d'água E a gente volta bem abastecendo com água gelada Tá vindo outro caminhão na frente Volta bem abastecendo e vibratando Tomei 5 aqui E... Vamos lá chantear Hoje é uma 419 A M419 Já teve mais longe Aqui é legal Aqui também Mas graças a Deus aqui o copo é bem melhor É, o copo tá bem melhor Apesar de ter aqui também porque é mais lúmido Mas a esplata fechada Melhora bastante Essa caminhonete eu acho que a gente pensou na frenteira Ou no Denit Eu já vi uma caminhonete nessa do Denit passado Eu acho que é um buraco que a gente vai cair Não é Denit não Essa é a buzina parou? É que ela atingiu Dependendo de como ela estava Ela estava Ela estava A gente estava ligado É Dá uma bolachinha, chefe? Chefe Dá uma bolachinha A bolachinha recheada pra forrar a barriga Eu não posso tomar A gente não colocou pra galera A gente não colocou pra vocês Mas Depois a gente vai É Mas qual feito a gente vai tentar fazer um Aqui é um O A tabela de tudo que a gente gastou Ah não sei Mas pelo menos assim Já vou deixar no vídeo pra vocês Lá no Gaúcho A janta Já vou deixar no vídeo Tchau, tchau.